E a comunicação de tambores entre os vizinhos foi muito bem desenvolvida pelo Carlinhos Brau e pelo pessoal da Mocidade Independente de Holodum. E agora vai ser mostrada pelo pessoal aqui do prédio, pelos vizinhos aqui, pelas vizinhanças. Vamos lá, gente! O que é o vizinho aí? O que é o que é o vizinho aí? Fala aí! Fala aí! Vamos entrar mais o pessoal lá que o vizinho! O que é o vizinho aí? O que é o vizinho aí? O que é o vizinho aí? Leia nesta quarta no Santa. Acidente com caminhão faz o morto na BR-470. Governo lança pacote contra o desemprego. Ana Moser se despede da seleção brasileira de vôlei. Pérolas do Pagode, antigo sucesso na voz maravilhosa de Bete Carvalho Em CD, Globo Polidó